Segura a língua, guarda aí, segura o material, segura a língua, segura a língua, segura a língua, segura a língua, segura a língua. Eu, Vila, sou. O cabelo está fora, ele vai estar em esquema. O cheio é. O que é? 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 Cala-te. O que é? O que é? Cala-te. 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 Cala-te-cala. Cala-te. Cala-te. Cala-te-cala. Cala-te. A minhaidade de Galicia, em um lugar bem, bem distante, uma galinha do planeta do plano, parte de Deus de Tanto Espato. Sim. Tanto que cada um, a paz da vida. Ela acaba caindo, habitualmente, em um lugar onde está acontecendo a coluna de festa. Ela acaba caindo, te Pessoal, nós hoje vamos jogar Sinal de Pista Antes de começar a explicar o jogo, eu queria ensinar esses três fundamentos É o funcionamento do jogo Você tá doente? O primeiro fundamento é o seguinte, vocês devem fazer a equipe adversária perder O segundo é o seguinte, vocês devem fazer a sua equipe ganhar E o terceiro e mais importante, devem fazer tudo ao mesmo tempo Sinal de Pista é um jogo que nos acampanhas de seguir em duas equipes E as únicas regras desse jogo é Não vale se machucar e nem fazer mal à saúde Então nessa, deixa eu dançar aqui por aí, por favor Cuidado Gente, olha o que eu achei Que ovo é esse Que ovo é esse amor Que aparece a gente abenço Que eu consigo ir para dentro Que ovo é esse amor Que ovo é esse amor Não, não vai poder Marina Marina Por favor Por favor Não vai poder Fiquei com ela! Vocês estão muito fãs de bonito! É que tem aquela mulher toda, toda de manchela, como corta, tudo. E também! É, é que tu não vai deixar a coisa e não vai deixar. É, é que tu não vai deixar aquela coisa. É, é que tu não vai deixar. Ah, 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 ah! O que é que vai vir a gente? Meu Deus, eu tô verde! Fio de vida, eu não matava ninguém. Para todo mundo. Pede água antes de lutar comigo. Bombas, bombas. Estou louco por bombas. E alguma coisa estranha aconteceu. No canibal hoje me cidra todo mundo. Fácil, fácil. Fiz que Deus nem me pegava. E a princesa me deu um monte de pedrinhas. E alguém muito fácil. Essa vez tava fora de amor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Essa vez tava fazendo o meu dia. Eu sei. Aquela velha filha com a mara do churro. Eu sei. Eu sei. Aquela velha filha com a mara do churro. Eu sei. Existe. Imagina uma galinha inteira. É verdade. É verdade. É verdade. Bruno, Bruno. Me desculpa. Essa vez. Eu tenho a vara na minha galinha. E por isso, seu amor. Agora, minha vida. Vai recuperar os meus poderes. Prepare-se para lutar. Agora, comandante a minha vida. Vamos deixar pra ele. Obrigada. 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 Obrigada.